Olá, seja bem-vindo ao nosso sexto segredo para ser rico de verdade. Se você está chegando aqui agora, esse é o sexto vídeo da série Os Sete Segredos para Ser Rico de Verdade. Então, se você ainda não viu nenhum vídeo ainda, chegou aqui agora, veja esse e depois você tira um tem-tem para ver os outros vídeos, porque tem um monte de dica maneira lá, tá? A galera está gostando, já está colocando em prática e se você não viu, faz lá um Aleflix, tira umas horinhas lá. São vídeos de 15 a 16 minutos, mas que dá para você fazer aí de repente em uma horinha, todos eles, e ficar super antenado com as dicas que eu coloquei para você. E se você está me vendo aqui a primeira vez, quem é essa louca que fala assim rapidinho desse jeito, porque a pessoa está carioca, eu sou a Alessandra Vivari, sou educadora financeira, e aqui eu compartilho dicas para te inspirar, cuidar melhor do seu dinheiro, para que você consuma de forma inteligente e principalmente tenha uma vida digna e faça o dinheiro trabalhar para você. Esse é o conceito de riqueza para mim, é você poder fazer o que você quiser no tempo e a hora que você quiser. Então por isso, eu estou trazendo nesse momento aqui o sexto segredo da série Os 7 Segredos para ser rico de verdade, e a bicha fala pra caramba, né? Ui, me empolguei, então vamos lá, sem mais, né? Hoje eu vou falar sobre o sexto segredo que é despertar o seu gênio financeiro. O que seria o seu gênio financeiro? Tipo, a Jenny é um gênio, quem lembra dela? Que ela fazia assim, aí ela, pum, fazia lá as realizações de capitão, você não lembra, né gente? Isso é muito antigo isso, né? Ela já tem uma certidade, tá? Então, o Aladdin, vocês lembram, né? Que você, quando desperta o seu gênio financeiro, você pode realizar várias coisas, não só três coisas. E é isso que você vai aprender aqui em três passos, tá? Então, eu vou pro meu whiteboard aqui, peraí, rapidinho, por que que eu vou compartilhar o whiteboard? Porque aí vocês gravam mais o que eu estou falando. Então, o sexto segredo de despertar essa gênio financeiro, e é o seguinte, temos aqui o primeiro passo. Vou falar só pra vocês aqui. Agora, entendo o seguinte, quando a gente desperta o gênio financeiro, é a mesma coisa que... Sabe aquelas pessoas que você olha e fala assim, como é que pode o cara ter criado aquela situação? Tipo, as fintechs apareceram, são bancos que você pode fazer tudo ali da sua palma da mão, você não precisa ir ao banco. Não tem agência física. O cara que inventou isso é um gênio, despertou o gênio financeiro dele. Esses aplicativos mesmo, que a gente faz tudo, anota tudo ali, né? Nossa, é tanta coisa que as pessoas criam produtos, serviços, porque elas estão ali com o radar aberto pra novas situações que podem resolver o problema de outras pessoas. E o que difere essas pessoas que se tornam ricas verdadeiramente, e é das outras que não conseguem ficar atentas pra novos negócios, é que elas têm uma cultura onde elas aprenderam desde cedo a falar sobre o dinheiro, a entender que o dinheiro não é a raiz de todo mal. E aí, aquelas pessoas que não conseguem ligar o radar, é exatamente porque elas ficam achando que, ai, eu não quero ser ambição, né? Ai, eu não quero... Aí, ela, puf, se bloqueia e o gênio financeiro vai ficar lá dentro da lâmpada. Ela não vai acordar de jeito nenhum. Então, o primeiro passo é o seguinte, você precisa ter uma razão maior que a realidade, tá? Esses três passos vão fazer com que você, lá, que o Deus pegue você e dá uma chacoalhada, aí você vai... Agora sim, uf, tô acordado pra tudo. E ter uma razão maior que a realidade que você vive é mais ou menos assim, eu fiz balé com uma amiga, ela é minha amiga até hoje, inclusive, mas nós éramos adolescentes, só que ela ensaiava, assim, horas e horas. Às vezes eu chegava lá pra fazer a aula de tarde ou de noite e ela tava lá com o olheiro, porque tinha ficado o dia inteiro ensaiando, comia uma maçã. E aí, uma vez eu perguntei a ela, né? Eu falei assim, mas por que você ensaia tanto? Nossa, você já é uma bailarina incrível. Ela falou, não, porque eu quero... Primeiro, eu amo a dança, né? E eu quero ser a bailarina do municipal, do teatro municipal. Falei, uau, que máximo! E segundo, eu quero fazer pelos meus pais. Os pais dela, inclusive, eram donos da academia. Então, o que movimentava ela? Me despertou. Era o amor que ela tinha, não só pela arte em si, mas pelas pessoas que cuidavam daquele lugar, cuidavam dela, incentivavam ela. Então, o que que movimentava ela? O amor que fazia com que ela persistisse. Ter, ali, gente, persistisse, acho que é isso. Errado se eu me corrijo aí, gente. Persiste isso, coisa estranha, né? Bom, mas era isso. Fazia com que ela treinasse, não sabem, acordasse cedo, fosse dormir tarde. Me perdoa. E passasse horas a fio ali, ensaiando. Então, é o amor que tem que te movimentar. Eu faço vários vídeos, eu faço vários conteúdos, eu posto todo dia. Mas o que que me movimenta? Todos os dias eu acordo e falo, nossa, como eu gosto do meu trabalho? Como eu faço por amor? E aí, faz com que você se movimente. E a outra coisa que você precisa ter em mente, é definir as coisas que você quer e as coisas que você não quer. Então, a gente vai definir aqui. Quero. Diferente. Versus. Não quero. Tudo aquilo que você quer e tudo aquilo que você não quer. Eu vou começar compartilhando o meu. O que eu não quero. O que eu não quero é chegar na velhice. ter que depender de alguém. Para me cuidar. Cuidar de mim, né? Para cuidar de mim. Ou até mesmo financeiramente. É isso que me movimenta aqui outros dias. É o que eu não quero. Eu não quero de jeito nenhum do trabalho da minha filha, do trabalho do meu pai. Não quero. Não quero. Eu quero poder ter a autonomia para fazer as coisas que eu quero. Aí vem o que eu quero, né? São muitas coisas. Eu quero viajar pelo mundo. Eu quero ter autonomia para fazer o que quero. na hora que eu bem desejar. Mas tem isso também. Mas se às vezes... Ah, eu faço o que eu quero. Mas você pode. Você tem tempo para isso. Você é funcionário. Muitas vezes, você não pode largar o teu trabalho para fazer uma viagem. Então, tem que conciliar. Então, o que eu quero é isso. Eu quero que o dinheiro trabalhe para mim. Para ficar refém a vida inteira. De ficar... Ah, eu correndo atrás de dinheiro de jeito nenhum. Então, ele tem que trabalhar para mim. Então, são essas coisas que faz junto com o teu amor. Aquilo que você está escolhendo. Faz com que você movimente. Faz com que você desperte seu gênio para aquilo. O que eu posso fazer para poder aumentar os meus rendimentos? O que eu posso fazer para criar um negócio? É isso que vai despertar. Esse é o primeiro passo. O segundo passo. Segundo passo. Escolha todos os dias. Nós temos o poder da escolha. Mas, muitas vezes, a gente escolhe errado. Então, foque naquilo que é o seu propósito. Como eu falei. Naquela razão pela qual você quer muito. E escolha. O que eu escolhi? Eu escolhi estudar mais. Aprender mais. Buscar mais conhecimento. Eu escolhi. Esse é o maior investimento que eu faço. Para vocês terem uma ideia. Nos últimos dois anos, eu investi mais de 50 mil. Só em estudos. Só em cursos. Para que eu pudesse me aprimorar mais. E tem muita coisa ainda que eu quero fazer. Porque eu sei que é isso que vai fazer com que eu desperte o meu radar para coisas boas. E possa multiplicar cada vez mais os meus ganhos. Então, esse foi o poder da escolha. Eu escolhi estar com pessoas melhores que eu. Eu fui a um evento. E quando eu cheguei, meu marido disse assim. O que você achou do evento? Eu falei. Maravilhoso. Eu era mais burra. Ele. Como assim? Como que alguém chega e fala que ficou feliz porque foi um evento que era mais burra? Eu falei. É sério. Porque é muito bom. Você está com gente muito fera. Porque você aprende muito. E é fato. E aí, eu escolho sempre poder estar em lugares onde eu possa aprender mais. Mas, quando você gosta muito de uma coisa, você está sempre buscando informação. Eu tive a facilidade de, desde pequena, talvez, sei lá, não sei. Eu sempre gostei dessa coisa de finanças. Sempre tive a ambição de ter uma vida melhor. Para vocês terem uma ideia, eu, desde pequenininha, eu jogava banco imobiliário. Sempre gostei disso. O meu gibio preferido era tio Patinhas. Um patinho que ficava se jogando numa moedinha de ouro. Depois eu fazia administração de empresa. Ou seja, tudo estava ligado à minha maior paixão, que era falar sobre dinheiro. Entender esse universo. E, principalmente, ter uma vida abundante. Então, é essas escolhas que a gente tem que fazer, que estão conectadas com o nosso objetivo. E a nossa razão maior. O terceiro passo para você despertar o seu gênero financeiro é o poder da doação. Olha, você não manda nem sobra dinheiro nem para investir. Ainda vou doar, cara. Olha só. Na vida, tudo que a gente deseja para a gente, a gente tem que dar mais. Na verdade, a gente pensa sempre em receber para depois dar. Não, é o contrário. Você tem que dar mais. Você tem que ser mais generoso para que você receba. Que o universo, o ser supremo, fala assim. Cara, você merece isso. Tem pessoas que me perguntam. Você consegue vender teu curso mesmo dando tanto conteúdo gratuito? Quanto mais conteúdo gratuito eu forneço, mais os clientes me procuram, mais alunos me procuram, mais turmas eu abro. Porque a gente está abrindo o nosso campo de generosidade. E tudo que você dá, você recebe. Então, o poder da doação, ele tem uma força absurda. Você não precisa doar só dinheiro. Se você tiver, ótimo. Faça isso. Tem pessoas que já tem lá a contribuição do dízimo nas suas religiões. Mas se você não tiver, doe o seu tempo. Converse com as pessoas. Seja ouvinte. Doe amor. Doe, sabe, carinho. E tudo isso você vai ter de volta. E sim, vai despertar o seu gênio financeiro. Porque você vai receber mais riqueza. Você vai receber mais abundância para a tua vida. E não só de dinheiro, mas de conexões, de pessoas ao seu redor. E isso tudo leva a uma cadeia muito maior do que você possa imaginar. Beleza? E aí eu quero te fazer um desafio. Que você coloque aqui nos comentários. Quais são as coisas que você não quer para a sua vida. E quais são as coisas que você quer muito. Que você vai colocar todo o seu amor para que você conquiste. Coloque aqui nos comentários que eu quero saber. E eu te vejo no próximo vídeo. Beijo, beijo, beijo.